Dê, Luca, pergunta para o prefeito por que ele curte vários stories aleatoriamente. Porque tem tanta gente do nada, meus amigos falam, olha aqui, o prefeito curtiu minha foto, o prefeito deu uma olhada no meu story. O pessoal fica feliz, viu? Aí eu tenho uma... Vamos lá, no Instagram, você tem uma ferramenta no Instagram que você faz as curtidas, né? Você é o senhor mesmo que... Você não tem assessoria. Eu que programo, eu que faço essa programação. Mas qual que é a programação que eu faço para que... Eu até tive que fazer algumas arrumações nessa programação, viu? Eu tive que fazer algumas arrumações, que é a programação de curtir, porque, assim, eu curto muitas questões do empreendedorismo no Instagram. Pessoas que vendem algumas coisas, que anunciam o seu negócio, ok? Esses aí que eu curto. Você pode ver que eu até... Eu publico até muitas pessoas que me perguntam, ó, o prefeito passou por aqui e curtiu, né? Então, porque, assim, mesmo que o Instagram tenha essa programação que ele curte, eu enxergo também, às vezes, ali, o que ele curte. São muitas, mas eu também enxergo o que ele curte. Então, não é robozinho que vai lá, curte, dá mensagem, não. É uma programação que você faz para poder curtir toda a parte do empreendedorismo. Então, todas as pessoas que publicam alguma coisa do seu negócio, estou vendendo, olha o meu salão de cabeleireiro, olha aqui a minha unha, manicure, né? Fazendo tudo esse... Principalmente as mulheres. As mulheres são muito empreendedoras. Muito. E elas são muito nas redes sociais, né? De vender produto, doce, né? Muitas fazem bolo, fazem salgados e põem na rede social. Então, esses daí sempre... Eu curto sempre. Ele fala assim, ó, parabéns, empreendedorismo, é isso mesmo. Mas acredite no negócio que você está aí montando, que você está hoje se empenhando. Então, tenho essas questões nas redes sociais. Agora, eu mesmo que respondo, né? Todo mundo que me mande qualquer tipo de mensagem nas redes sociais, as respostas, sou eu que respondo, seja nos comentários ou seja no inbox. É sempre eu que faço ali os comentários e falo. Porque não pode ter um artista. Na minha opinião, eu não posso ser um personagem. Eu não sou um personagem. Sim. Eu sou uma pessoa. Eu me chamo Anderson Farias Ferreira, 48 anos, sou prefeito de São José dos Campos, né? Saio na rua, vou no supermercado, vou no açougue, vou na padaria, ando de bicicleta aos domingos, faço o meu pedal nas trilhas. Então, assim, essa é a minha vida. Mas sou prefeito e tenho as minhas responsabilidades. E as redes sociais é um ambiente hoje que é uma forma de comunicação. Então, eu faço live. Está crescendo muito, né? Cada quinta-feira. Que é uma forma de você comunicar com as pessoas também. Sim, sim. É, nas redes sociais também eu recebo muitas informações importantes de pessoas que vai lá, puxa a orelha e fala, prefeito, está faltando isso. Prefeito, sabia que está acontecendo isso? Aí eu falo, é verdade, está acontecendo mesmo. Prefeito, olha, cuidado com isso daqui. Verdade, obrigado. Então, sempre tem essa... Isso é muito bom, essa interação com as pessoas.